Eu vou lá no morro de areia, falar com a sereia, lá no fundo do mar. Eu vou lá no morro de areia, falar com a sereia, lá no fundo do mar. Eu vou lá no morro de areia, falar com a sereia, lá no fundo do mar. Eu vou lá no morro de areia, falar com a sereia, lá no fundo do mar. Nos colares da morena, me envolvi de conta e conta. Quando percebi que já estava em seu mar de faz de conta, o seu brilho me arredia. Da família e dos amigos, nunca pensei que eu fosse enganar com um sorriso. Oh Iara, oh Iara, me chama, me esconde no teu vejéu. Me derrei como um escravo e ela me segurou dentro. Oh Iara, oh Iara, me chama, me esconde no teu vejéu. Me derrei como um escravo e ela me segurou dentro. Oh Iara, oh Iara, oh Iara, me chama, me esconde no teu vejéu. Me derrei como um escravo e ela me segurou dentro. Oh Iara, oh Iara, me chama, me chama, me esconde no teu vejéu. Me derrei como um escravo e ela me segurou dentro. Oh Iara, oh Iara, me chama, 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 Música 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 Música